Ex-Combat, no Campus Combat, diretamente da Praia do Farol, em Campos dos Goitacazes. Vou conversar agora com o Leonardo Santos, número um dos leves do Jiu-Jitsu, da Nova União. Durante muitos anos dominou o peso e agora está fazendo luta na MMA. Mas você teve um acidente, né? O que aconteceu? Apareceram duas hernes, né? O treinamento é muito forte, então isso acontece. Ainda mais eu que sempre fui um cara leve, então eu treinava muito cara pesado, aí foram aparecendo essas lesões. E teve uma hora que o corpo pediu para parar para tratar, porque não estava dando, não estava sentindo muita dor. Então acabou me atrapalhando, eu tive que adiar os dois eventos de luta aí marcado, mas agora eu estou tranquilo e vou voltar aí com força total. Sua última luta foi na Inglaterra? Foi, minha última luta foi na Inglaterra, foi em setembro. Eu ia lutar pelo cinturão... Em 2011? Em 2011, 2011. Eu ia lutar pelo cinturão logo depois, mas aí por causa da lesão, a gente teve que adiar aí, agora nem sei quando eu volto a lutar lá, né? Você aí voltou para o campo, está frequentando aí o treino... Você já está treinando lá com o Dedé, lá no Rio? Estou, estou, estou. Estou treinando com o Dedé lá, com a galera toda, a nova união toda lá. Mas aí quando eu moro em campo já há quatro anos, né? Então fico mais de segunda, quinta lá no Rio e volto a final de semana e treino com o Dedé aqui. Às vezes fico uma semana aqui e lá, porque aqui o Dedé no professor desde criança, né? Então sabe meu jogo, sabe tudo que eu gosto de fazer, então a gente vai lapidando alguns quesitos. Mas o treino forte que eu faço mesmo é lá na nova união do Rio mesmo. E você, no Jiu-Jitsu, você tem lutado ou está focando mais no MMA? Eu estou meio parado no Jiu-Jitsu mesmo, né? Porque eu só estou dando aula, ajudo a galera aqui a treinar, dou meus treininhos para relaxar, gosto muito de Jiu-Jitsu, mas está meio complicado por causa do cronograma de vale tudo, por você ter que treinar muito, então fica meio difícil, mas está legal. Hoje tem MMA aqui e amanhã já é seletiva da WPRO, quer dizer, tem muito evento. É, e como eu já curti bastante minha fase no Jiu-Jitsu, só se um dia apareceu uma... Tudo no Jiu-Jitsu. É, vamos dizer que eu já ganhei o que eu queria, né? O pessoal da nova geração, eu lembro, ele ganhou tudo aqui no Brasil, ganhou lá fora, no Japão, capa de revista no Japão, capa de revista nos Estados Unidos. É o número um dos leves, meu amigo. Inclusive nós estamos fazendo programas especiais lá, recuperando imagens de 2004, 2005, vamos botar várias lutas do Léo lá. Então vai ter, vai ter. Se é de antigamente, tem luta minha aí, com certeza. Agora não está dando, né? Agora eu estou focado mais no vale tudo, mas lógico que um dia abriu a brecha, eu fui até convidado para lutar aquela Copa Pódio. Eu estava já quase certo para lutar, mas apareceu o evento, acabou que eu me machuquei e não lutei, mas era uma grande oportunidade, eu queria voltar no evento em grande estilo, certo? Mas no próximo programa agora que nós fizemos ontem, o episódio 23, você não aparece no trânsito, mas aparece arbitrando lá na Bahia. Ah, é? Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro, mas então faz bastante tempo, né? 2004, meu, já fazem 2008, 4, 2008, 2012? Ah, fazem 8 anos, 8 anos, né? Rapidinho, né? Passa o tempo e a gente nem sente aí. Mas está no MMA ainda. Cara, prazer te rever aqui. Quer agradecer ao patrocinador? Não, a gente está aí ainda correndo atrás, queria agradecer ao World Fight aqui de Campos, agradecer ao Sandro Moura, a galera que dá sempre a força, ao Lebrante lá do Flamengo, ao Dedé, ao Del, aos meus amigos da Nova União, galera toda, obrigado aí pela força sempre, e eu estou de volta aí. Uma pergunta também que eu não posso deixar de fazer, você é um cara da Nova União, acompanha desde o começo essa subida meteórica do Zé Aldo aí no UFC, isso pra vocês também é uma grande inspiração, né? Que é um cara que começou junto de vocês, lá esse evento de 2004, ele estava na faixa roxa. É, na marrom, na marrom, na marrom, é. O que acontece é o seguinte, é, pra gente que está treinando ali o dia todo com ele, que está vendo o que está acontecendo, não é uma coisa tão assustadora, porque a gente sabe, a gente sabe qual o potencial dele, e como tem vários ali, só que o que falta pra nós brasileiros é oportunidade. Como o UFC vindo pro Brasil agora, essa oportunidade pra gente aumenta, porque vários lutadores vão ter chance de entrar no UFC, porque antes, pro cara pagar teu visto, dar entrada em visto de trabalho, passagem, é um gasto... Toda época ruim, numa época que os Estados Unidos não estavam recebendo bem os brasileiros, porque a imigração estava forte, hoje isso mudou completamente, o UFC não estava aqui no Brasil, né? Não era um evento ainda bombado aqui no Brasil como está hoje, e você foi um dos pioneiros que foi construir isso aí tudo pros próximos. É, a gente está trabalhando, a gente trabalha há anos nisso, né? Está batalhando atrás de eventos, e tanto que a gente corre tanto atrás, e a nossa turma é tão preparada, a Nova União é tão preparada pra isso, porque quando a gente tem oportunidade de estar lá fora, a gente faz bonito, a gente não faz feio. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente abre as portas. É o que aconteceu, o José Alda chegou lá, mostrou serviço, hoje em dia é o campeão do maior evento do mundo, e com certeza foi abrindo portas pro Renan Barão, que hoje em dia está entre os cinco tops da categoria, tem o Diego Nunes, tem o Rony de Marques e por aí vai. Então, tem muita gente, cada vez que der mais chance, você vai ver mais lutadores da Nova União arrebentando ali. A gente vê lá, o Doutor Minotauro, aí tem o Ramon Lemos que está lá, agora até o Durinho, Durinho lá também, que é um cara que também, o grande público não conhece ele, mas é um garoto. O Charles do Bronx também, que é o menino que eu vi lutar na faixa roxa, ele é do Guarujá, e já também está despontando. Já está despontando, é a chance. O que falta pro brasileiro, tem raça, tem talento, se tiver uma boa equipe, é o que faz crescer. O que falta é oportunidade, com o UFC vindo pra cá agora, as coisas vão melhorar. E o caso do Ramon, do Durinho, estarem ensinando a grandes atletas, são os atletas que estão de parabéns, porque quando você está num auge, você precisa de bons treinadores, tanto de chão, de wrestling, de boxe e muay thai. Então, eles, vai ver, não tinha uma necessidade de alguém de jiu-jitsu, da atualidade, então puxaram atletas como o Ramon e o Durinho. E outra coisa também que eu acho, pessoal, que eu tenho inscrito isso aí várias vezes, é muito legal os grandes eventos voltarem pro Brasil. O UFC tá voltando pro Brasil, seria legal o Mundial da CBJJ voltar pro Brasil também, porque tem uma geração de ouro aí, esse pessoal que nós estamos vendo agora aí, é fruto de quê? Daqueles campeonatos de 2004, 2005, essa galera que tá agora despontando aí. É, o que tava é... Do jiu-jitsu, você sabe disso? Ramon Lemos, Galvão... Tá, tem essa galera aqui, que foi inspiração pra todo mundo, né? Inspiração de ouro ali. E muitos não têm a oportunidade de ir pros Estados Unidos, então acho que podiam revezar, fazer um ano aqui, um ano lá, mas aí cabe da cabeça do presidente abrir os olhos, né, a mente em mim. A imprensa é perturbar e dar ideia lá, né? Ó, o UFC tá vindo pro Brasil, então vamos torcer agora pro Mundial voltar pra cá também, e os grandes eventos, não só isso não, grandes eventos no Brasil, porque é isso aí que vai criar os heróis aqui, e vai dar geração, criar uma nova geração de ouro aí, como foi a turma do Léo. É, porque ainda mais agora o Brasil tá em foco no mundo todo, é a Olimpíada, é a Copa do Mundo, então nada mais justo que o jiu-jitsu voltar pra cá, o Mundial, né? É futebol e tudo. Léo, prazer te rever, cara. Melhoras aí, e Léo aí, vamos ver, né, pro Rock Strike aí até dezembro, se ele melhorar, vamos convidar o Léo lá. Vai ser uma luta legal. Falou, Léo. Paulo Jesus, diretamente do Campus Combat, aqui da Praia do Farol, Campus do Goitacazes. E aí, vamos lá.